Fala pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso último episódio da série Crenças Econômicas, até onde você deve levar a sério. No episódio de hoje eu vou falar sobre aquela coisa, aquela questão de CLT ou empreender e não ter chefe. O que é melhor, hein? Então antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo feito aqui com muito carinho para você, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas têm esse dilema e não sabem o que fazer. Poxa, será que eu deveria ser um empregado de uma empresa? Será que eu deveria montar um negócio próprio? Será que eu deveria ser um profissional liberal, autônomo? Enfim, como é que eu deveria fazer para ter uma relação com o trabalho que seja mais favorável para mim? Bom, isso é muito comum, essa dúvida é muito normal. Mas eu gosto de dividir isso um pouco diferente. Eu gosto de fazer uma avaliação da seguinte forma, o que eu gostaria de fazer para obter minha renda? Eu gostaria de prestar um serviço para uma pessoa, um grupo de pessoas, um grupo de clientes? Ou eu gostaria de vender a minha mão de obra para uma empresa que ela vai prestar um serviço para um grupo de clientes? Eu acho que isso que faz um pouco da diferença. Então, por exemplo, eu entendo que quando a gente trabalha dentro de uma empresa, a gente está vendendo a nossa mão de obra e por isso a gente vai ser remunerado e essa empresa vai atrás dos clientes para pagar a estrutura, os custos, inclusive o nosso salário e ter as suas margens de lucro perfeitamente. E ela vai atender os clientes, ela vai prover soluções para o cliente. Quando eu faço todo esse papel, a minha remuneração vai se dar pela quantidade de horas que eu vendo para ela ou pela capacidade de entrega que eu tenho de determinado trabalho que eu realizo. Então, para que eu seja remunerado, eu preciso executar uma atividade, certo? Então essa é a primeira coisa. Eu não consigo ser um empregado de uma empresa, optar pela CLT e de repente falar assim, olha, eu vou tirar três meses de férias agora e tal, e tal, tudo bem. Isso não existe, né? Não é possível, não é para isso que você vende a sua mão de obra. Se você vende a sua mão de obra, você tem que entregar a sua mão de obra em tarefas e compromissos que estão relacionados à atividade que você contratou, que você combinou com aquele contratante. E aí, a gente pode pensar assim, tá, mas e se eu não quiser esse caminho? Se eu quiser empreender? Aí eu separo um pouco o conceito disso aí. Veja bem, eu posso não ser um empregado CLT, mas eu posso ter um tipo de trabalho que é similar a um empregado de CLT quando, por exemplo, eu sou um profissional autônomo ou um profissional liberal. Se eu sou um profissional autônomo, digamos, que eu faço o serviço de pedreiro, digamos, né? Que eu sou um taxista ou que eu tenha qualquer tipo de remuneração que depende dessa prestação contínua de mão de obra também, de serviço, então eu só consigo ser remunerado no momento em que eu realizo aquela atividade. Então, para mim, na minha concepção pessoal, isso não é exatamente empreender, tá? Para mim, isso é também vender a mão de obra, só que em vez de vender a mão de obra para um único contratante, eu tento vender diretamente para clientes que precisam daquele serviço. Para mim, a ideia de empreender é aquela onde você não está vendendo a sua mão de obra, mas você está criando um processo de trabalho onde você vai atrair pessoas que vão executar diversas tarefas e o conjunto dessas tarefas vai criar uma solução, um serviço ou um produto e vai ser útil para pessoas que queiram adquirir esse produto. Então, isso significa que criar um processo não necessariamente você vai ter que estar exatamente no mesmo momento executando a atividade que você está fazendo. Por exemplo, se eu crio uma fábrica de cadeiras, porque eu entendo que existe uma demanda por cadeiras de um determinado material em uma determinada região e eu quero vender esses produtos, eu não vou lá serrar madeira, lixar a madeira, fazer todo o processo de fabricação, colar as peças, pregar as peças, não sei como faz uma cadeira exatamente, para poder chegar e vender, fazer todo o processo até a venda. Eu não vou fazer isso, eu vou ter uma linha de produção onde eu vou ter pessoas que vão me ajudar, vão ter máquinas que eu vou ter que adquirir para que esse processo aconteça e provavelmente eu vou ter uma atitude mais de supervisão, onde eu vou ver se os processos estão funcionando, se tem matéria-prima suficiente, se as pessoas estão com o material de segurança adequado ou não, se a fábrica está funcionando. Então, num caso desse, observe que empreendendo dessa maneira, eu não necessariamente estou produzindo a cadeira que eu vendo no momento em que eu estou trabalhando, eu posso estar gerenciando esse trabalho. Isso significa que em determinados momentos, por ter um processo bem organizado, eu posso até me ausentar dessa atividade, ou ter horários mais flexíveis, ou trabalhar de uma maneira um pouco mais solta, mais de acordo com as minhas possibilidades ou com flexibilidade, porque o que importa é a criação de um bom processo. Então, para mim, empreender tem a ver com isso, tem a ver com essa questão, tem a ver com essa maneira como a gente trabalha e como essa remuneração vai acontecer. Então, a venda da mão de obra que caracteriza um emprego na CLT, ele também caracteriza alguns profissionais autônomos e liberais, o que é diferente de empreender. Então, às vezes, eu tenho uma empresa, mas eu não tenho a característica de um empreendedor, porque eu não estou juntando e criando um processo para criar uma solução, eu estou simplesmente prestando um serviço. E não tem nada de errado com isso, porque isso é uma questão de perfil. Então, por exemplo, um dentista, ele pode ter o consultório dele, ele atende as pessoas e, na verdade, ele está sendo um empreendedor até certo ponto, porque ele precisa executar aquele trabalho para ser remunerado. Ele não consegue, por exemplo, atender, ah, não, agora, no mês que vem, eu vou tentar atender 40 pessoas por dia. Não dá, porque o tempo dele é restrito à sua capacidade de trabalho. Esse é um exemplo também que diferencia a ideia de você vender a mão de obra para a ideia de você empreender na minha visão. Quando eu empreendo, eu consigo multiplicar a quantidade de horas que eu tenho para prestar esse serviço para cada vez mais pessoas. E aí, quando a gente pensa entre uma coisa e outra, a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes essa é uma escolha de risco. Por quê? Porque se eu opto por vender a minha mão de obra, eu estou pensando o seguinte, olha, eu talvez não queira correr o risco de eu ter que ir atrás de cada cliente, de gastar dinheiro, fazer investimentos para poder criar esses processos e tal. Então, eu não quero correr esse risco, eu quero uma vida mais tranquila, eu tenho determinados objetivos que fazem sentido com que eu vendo a mão de obra para uma empresa e essa empresa vai assumir o risco de ela ir atrás dos clientes, organizar todo o processo e me pagar o que eu estou trabalhando, o que eu estou prestando serviço para ela. Não tem problema nenhum. Ao passo que quando eu empreendo, eu me exponho mais ao risco, porque eu estou na linha de frente e o que vai me remunerar é justamente o cliente, é o cliente final. Seja eu um profissional autônomo, liberal ou seja eu um empreendedor. E aí não é que o empreendedor não tem chefe, ele tem chefe. Só que o chefe dele não está dentro da empresa, o chefe dele é o cliente. E no caso do cliente, o cliente, se não gostar do seu serviço, do seu produto, ele simplesmente não aparece e aí você tem um problema sério. Então, por isso, às vezes, quando a gente pensa em ser CLT ou empreender, seja como um profissional liberal, né, autônomo ou realmente criando um processo, uma empresa, algo nesse sentido, eu tenho que pensar que o esforço envolvido pode ser muito maior no ato de empreender. E, às vezes, eu não vou ter uma carga horária de oito horas, porque eu preciso atender o meu cliente de qualquer jeito, eu preciso ter mais clientes. Então, isso pode me colocar numa condição que eu imagino que vai me dar mais flexibilidade, mas se eu tiver dificuldade de organizar a minha estrutura, se, às vezes, as coisas não tiverem indo muito a favor, não estou conseguindo ampliar meu faturamento em nada disso, eu vou ter que me dedicar muito mais horas do que um profissional, por exemplo, que tem uma carteira assinada, que está pelo regime CLT. É um risco que eu assumo que é maior, às vezes, quando eu vou empreender, em troca de uma promessa de retorno maior, mas não uma garantia. Então, eu assumo mais risco buscando maior retorno. E pode ser que eu tenha que me esforçar muito mais durante um período. E, se eu fizer um bom trabalho, o prêmio disso pode ser que eu seja mais remunerado em longo prazo e também que eu tenha mais flexibilidade e não precise me dedicar no dia a dia de maneira tão fervorosa. Mas eu digo para você que o que acontece, na verdade, não é muito isso, não. As pessoas que gostam de empreender, elas fazem aquilo porque, normalmente, elas amam empreender. Então, elas jamais pensam em se afastar daquela atividade, de melhorar aquela empresa que eles cuidam. Normalmente, elas acabam se apaixonando muito mais e tendo um nível de dedicação muito maior. Então, se a sua ideia é, ah, eu vou empreender para não ter chefe, para ter flexibilidade, eu vou te dizer o seguinte, isso não é uma garantia, não. É muito pouco provável que isso aconteça. Pode acontecer, depois de um bom trabalho, durante muito tempo. Mas o que eu posso garantir para você é que o caminho é árduo, muito árduo. Isso, com certeza. Mas, cada um vai ter o seu perfil e vai se preparar de acordo com aquilo. Ah, então o que é melhor? Como investimentos, como a decisão do imóvel ou do aluguel, como a decisão de ter o carro financiado à vista ou não. Tudo isso tem fatores financeiros e tem fatores que não são financeiros. Tem a ver com o seu perfil pessoal, o que você deseja, quais são os seus objetivos de vida e a maneira como você quer se relacionar com o seu trabalho. Tudo isso tem que entrar, ficar em cima da mesa, você tem a avaliar e, uma vez que você tenha clareza disso, você vai se preparar da melhor forma para seguir aquele caminho que você entende que é o mais adequado para você. E seja qual for o caminho que você escolher, certamente nós aqui no BTG estaremos junto com você para te ajudar nessa caminhada, para que você seja bem-sucedido nas suas finanças, nos seus investimentos e também nas suas realizações profissionais. Beleza? E assim a gente encerra a série. Crenças econômicas, até onde levar a sério? Um grande abraço e eu te vejo em breve.